MÚSICA MÚSICA Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral No vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 filmes de animação para 2024, parte 3 E antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito no canal Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal E também clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo Então chega de enrolação e vamos começar este vídeo 1. Arca de Noé Em Arca de Noé, Vini, com a voz de Rodrigo Santoro, é um ratinho poeta muito carismático Mas ao mesmo tempo muito envergonhado Seu melhor amigo Tito também é um roedor muito talentoso que toca violão como ninguém Quando a grande inundação é anunciada, os dois precisam entrar na Arca de Noé Sem que sejam percebidos Já que apenas um macho e uma fêmea de cada espécie são permitidos Com muita alegria, a música e cantoria, Vini e Tito embarcam nessa aventura arriscada Mas muito bem acompanhados O filme vai estrear no dia 7 de outubro de 2024 nos cinemas Não acredito que vocês vão ficar aí sem fazer nada Mamãe sempre disse que eu era um gênio da dupla mentagem Conseguimos Oh meu Deus Esse sol tá bom demais Eu vi as bicharadas Arca não vai aguentar Não diga nem o meu filho Ninguém podia Ah eu sou um leão Eu sou muito bobão Leão Leão Eu sou um leão bobão 2. Corrida maluca Velozes e divertidos Zee é um piloto novato Recebe a chance de sua vida Ao competir contra o lendário campeão de rali Com o apoio de um ex-piloto Que agora é mecânico Ele enfrenta Terrenos Traiçoeiros Rivais Implacáveis E muita confusão Em uma corrida cheia de adrenalina Velocidade E diversão Zee deve Provar Que tem O que é preciso Para se tornar O próximo grande piloto O filme tem estreia prevista para 5 de setembro de 2024 Nos cinemas 3. 3. O menino e o mestre Michael é levado por sua família Em uma viagem de barco Ao redor do mundo Quando uma tempestade ataca Ele é jogado ao mar E acaba em uma ilha remota no Pacífico Onde ele luta Para sobreviver sozinho O filme vai estrear nos cinemas No dia 5 de setembro de 2024 5 de setembro de 2024 5 de setembro de 2024 no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando a verbo de novo. E também, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil, só basta você ir embaixo e ir no botão onde está escrito inscreva-se, você clica e também clica no sininho para ativar as notificações quando a verbo de novo. Pessoal, e é de graça. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau! Pessoal, muito obrigado! Pessoal, muito obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho